Chegando aqui no Ibis, aqui ó, entrada do Ibis, no evento da Thais Ayala, onde haverá uma degustação de doces e eu vou mostrar tudinho pra vocês. E vamos que para! Estou aqui no evento da Thais Ayala, com os meus noivinhos aqui, o Leandro e a Adriele, a Roberta, o esposo, e aqui a Manu. E o Celso, claro! E com a gente! E me acompanha em tudo, e hoje degustação, olha a canadinha, docinho lindo, além de lindos, deliciosos. Estou mostrando um pouquinho pra vocês. Tem muita gente aqui hoje, nós estamos no Ibis, e está uma delícia. Vou mostrando bastidores pra vocês. Música E a sua place, des ennuis, des chadrins s'effacent. Música Mourir Quando ele me prende em seus braços Ele me parla de tudo bem Eu vejo a luz em rose Ele me diz as palavras de amor As palavras de todos os dias E isso me diz algo Ele está entrado em meu coração Ele me parla de honra Então eu conheço a causa C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie Ele me l'a dit, l'ai juré pour la vie Et dès que je t'aperçois Alors je sens moi Mon cœur qui va Aí a gente foi no evento E ganhou essa caixinha super delicada Da Thais Ayala E agora a gente abre Olha que delicadeza Olha esses doces Olha isso Olha gente Que coisa mais linda Olha essa folhinha Pistache Olha esse lacinho E olha o presente Que lindo Uma xícara Eu amei Parabéns Foi um sucesso o evento As minhas noivas estavam lá Amaram E olha que delicadeza De caixa Com esse lindo mimo Uma xícara De margaridas Parabéns Ayala Seu evento foi um sucesso Amei Que venha mais E olha que delicadeza Alors je sens en moi Mon cœur qui va Commeحدha E olha que delicadeza E olha que delicadeza E olha que delicadeza Mais